Meu pai! Longe de monture! Longe de monture! Você que vai pagar, viu? Você que deu dinheiro pra pagar? Não, tem não! Agora vai sem pagar? Não! Não, você que vai pagar e eu passar! Não! Você que vai pagar! Não, você não me ajuda! Só um monture! É? Pode passar? Pode! Pode depois! Pode depois? Pega o sabão! É marfim! Não! 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 Você chega pra cá pra pegar? É mais fácil pegar? Não! Não! Agora você tá autorizando ele chegar aí? Tava proibido? Tá ajudando você, né? Agora o papai virou ajudante? Sim! É! Só homem que pode! Ah, só homem! Eu vou ficar até longe então! A mamãe tá proibida? O papai tava proibido de chegar perto dele! Ele é um motorista! Agora ele autorizou! A criança tá achando que manda! Pera aí! Pera aí! A mão aqui ó! Em cima aqui ó! Foi proibido! Tá proibido! Tá proibido! Mas a mulher também é proibida! Não! Os enzo é proibido! Agora o enzo tá proibido! Tão! Tão!